Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, 2019 já tá aí batendo na porta. E sabe o que foi que eu prontei pra vocês? Isso aqui, ó, que coisa mais linda do mundo. Um Planner Agenda 2019. Gente, ele tá muito lindo, feito com muito carinho pra vocês. E merece o quê? Uma chuva de joinha, né? Porque, gente, vocês vão ficar loucas, loucas. E também já se inscreve no canal pra não perder nada. Ai, que nervoso. Oxe, olha como é que eu tô hoje. Tô toda brilhosa, cheia do parreteu. Vamos conferir como que tá esse Planner? Bonitinho, dentro e tudo mais? Vem! Essa é a capa do Planner. Olha que coisa mais lindinha, gente. Tudo tá bem colorido. E aí, a inspiração desse Planner foram os beija-flores, tá? Aqui dentro, a parte dos dados pessoais. Emergência, né? A gente nunca sabe de nada. Continuando, um calendário pequenininho, completo, com todos os feriados. Aqui, tem a minha semana, pra vocês anotarem como está sendo a semana, o que vai fazer. Compromissos, né? Dia a dia, manhã, tarde e noite. Aqui, ó, metas do ano. Gente, essa agendinha tá simplesmente linda. Agenda plana, né? Plana agenda. Dá tudo aqui. Filmes pra vocês colocarem o que estão assistindo. Dá nota aqui, marcando as estrelinhas. Séries. Tá bem legal, tá? Senhas, ó. Pra quem tem a cabeça bem avulada aí, que nem eu, né? Dá pra vocês anotarem aqui. Site, login, senha, tudo mais. E o calendário dentro, que tá a coisa mais fofa. Olha isso, gente. Janeiro. E aqui dentro. E aí, a minha agenda aqui tá montada assim, pra vocês, né? Dar uma olhadinha. E fica a critério de vocês, como vocês querem montar ela. Colocando mais páginas depois do calendário mensal, tá? Aí, gente, usa a criatividade e vai lá. Ah, manda ver, porque isso aqui tá muito legal mesmo. E aí, vocês podem, né? Ir na papelaria, pedir pra imprimir. Dessa forma aqui, ó. Colocando as imagens, duas imagens na folha. Que eles vão dividir, fazer a agenda assim. Ou, se for imprimir em casa, né? Dá pra imprimir a folha inteira desse jeito. Tá beleza? E aí, o que acharam desse planner? Gostaram? Coloque aqui nos comentários. Tudo, gente. Tudo. Ai, ele foi feito com muito, muito, muito carinho pra vocês. Tudo bem pensadinho, né? E ó, aqui na descrição abaixo, tem o link do download totalmente grátis do planner pra vocês, tá? É só acessar lá, fazer o download de todas as imagens. E tem mais. Se vocês quiserem, podem ir lá no blog, dar uma olhadinha direitinho, né? Em todas essas imagenzias que eu mostrei pra vocês. Porque eu não folhei tudo do planner, né? Ops. Não folhei tudo do planner. Então, lá no blog, vocês podem estar conferindo tudo com mais detalhes. Gente, sucesso pra vocês. É só baixar tudo e mandar imprimir. Porque o negócio fica bonito, né? Fica muito fofinho. E esses beijoflores, tudo diferente, coloridinho. Cheio de aquarela. Tudo, tudo feito pra vocês, minhas lindas. Ai, 2019 tá chegando, não acredito, meu Deus. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra vocês. Vem 2019, vem. 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 Vem 2019, vem.